Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição extra, um programa que você já conhece, que discute os principais temas discutidos pela Assembleia Legislativa durante a semana. Nosso convidado de hoje é o jornalista Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, com quem eu vou conversar sobre o Plano de Ajuste Fiscal do Governo do Estado, que acaba de ser aprovado pela Assembleia, as relações comerciais entre o Estado de Santa Catarina e o Panamá, um projeto que trata do controle populacional do javali europeu em Santa Catarina e de uma proposta que trata das pessoas com fissura lábio-palatina. Eu vou começar conversando com o Fabiano sobre o Programa de Ajuste Fiscal do Governo do Estado, do Parfisco, que foi aprovado pela Assembleia. É um programa que foi desenhado a partir de um diagnóstico feito logo no início da gestão Jorginho Mello. Não é isso, Fabiano? Obrigado pela presença. Bom, Fábio, uma satisfação enorme estar contigo novamente, uma satisfação ver o amigo e uma saudação especial a todos os telespectadores da TV AL, a TV dos catarinenses. É uma grata alegria e satisfação estar com vocês para conversar dos assuntos que movimentam o Parlamento de Santa Catarina e, por consequência, também afetam a vida de todos nós, os catarinenses. Bom, Fábio, inicialmente sobre essa questão do ajuste fiscal, o PAFISC, sim, ele é fruto de um diagnóstico realizado pelo governo do Estado, em especial no governo de Jorginho Mello, para rever alguns benefícios fiscais, rever a política tributária do Estado de Santa Catarina e é uma questão muito importante. E, de imediato, já se espera ainda para esse ano um incremento de R$ 265 milhões aos cofres públicos, um valor bastante importante e considerável que, com toda a certeza, vem a contribuir para que o Estado elabore as políticas públicas necessárias que a sociedade espera que o governo faça, dentre as prioridades, a saúde, a educação, a infraestrutura e outros segmentos que precisam ter uma atenção mais direta do Estado de Santa Catarina. E a questão do PAFISC, aprovado aí na LESC, inclusive foi agora no dia 25, ele prevê alguns pontos muito importantes e eu vou destacar alguns deles. O primeiro deles é a atualização monetária das taxas estaduais. Muitas delas estavam ainda muito defasadas nesse sentido. Além disso, um assunto que o deputado Berlanda foi muito cirúrgico ao tratar, que é a questão dos intermediadores de negócios, os famosos marketplaces que não contribuem da maneira que o comércio físico local contribui. Outra questão que também entrou em pauta e debate é a questão da cesta básica, que o deputado Napoleão Bernardes acabou por comentar que houve uma desoneração da cesta básica e esta incidência de impostos voltaria. E o Napoleão, o PSD, acabou trazendo o assunto à tona, a pauta novamente, para prorrogar essa isenção, essa isenção através do PL 305. Então são assuntos muito importantes que o PAFISC está prevendo na discussão em plenário, aprovado, inclusive, no último dia 25 deste mês de outubro na Assembleia dos Catarinenses. Fabiano, vamos destrinchar alguns desses pontos, mas antes eu queria falar um pouco sobre as duas linhas centrais do PAFISC. Primeiro, garantir novas receitas ao Estado, você já falou, há uma previsão de 265 milhões de anos. E segundo, desburocratizar para estimular o empreendedorismo. É isso, né? A população pode ficar tranquila, porque quando se fala em novas receitas, já se pensa imediatamente em aumento da carga tributária. É, esse é um debate importantíssimo. Já que estamos falando de carga tributária, a arrecadação de impostos cresceu em 2021, cresceu em 2022, cresceu em 2023. Inclusive, o governador Jorginho Mello, em várias ocasiões, tem se manifestado sobre este incremento de receitas. E, inclusive, o próprio orçamento, que deverá ser votado muito em breve na Assembleia, prevê 48 bilhões de reais em receita corrente líquida para o orçamento. E, como nós falamos nesse sentido, viu, Gadot, tem muita razão, porque falamos em aumentar a receita, falamos em aumento de tributos, mas não é bem isso que também está previsto. O PAFISC, ele prevê a redução de benefícios fiscais, de maneira que não prejudique a competitividade das empresas. Outra questão é facilitar a criação de novos empreendimentos, com a redução de burocracia. Quando você agiliza os empreendimentos a saírem de projetos do papel, isso também gera receita, porque eles vão ter movimentação econômica e vão gerar receitas. E a questão também, que está prevista num terceiro momento, é a questão relacionada a PPPs, parceria público-privadas, as concessões, financiamentos. Então, neste primeiro momento, o que está previsto é recuperar crédito ou dívidas atrasadas, tanto do BADESC quanto do próprio Estado, através de ICMS de empresas que, infelizmente, deixaram de pagar os seus impostos e os seus tributos em dia. Obviamente que há um debate importante sobre isso, porque tem empresa que, por opção, deixa de pagar o seu imposto em dia para aproveitar o momento do refis, ou, nesse caso, do Pafis, para poder botar em dia sem pagamento de juros, multas, enfim, essas questões todas. Há essa empresa, esse tipo de empresa. Mas o importante é que agora esse recurso vai vir para o Caixa do Estado. Então, essa é uma coluna que visa melhorar esse ingresso de recursos. A outra é mais relacionada ao BADESC, que há muitas empresas que fizeram financiamentos junto ao BADESC e também não honraram os seus compromissos. Então, são essas duas vertentes que está agora em evidência. Mas tem também a questão da desoneração fiscal, que também está muito em voga. Olha só, a expectativa é de recuperar R$ 5 bilhões, certo? R$ 5 bilhões de reais. O governo espera reduzir 20% na burocracia, espera, além de tudo, fazer um ajuste na renúncia fiscal, revendo alguns setores econômicos que estão com muita atenção, em detrimento a outros que precisam de mais atenção. e se a gente observar a renúncia fiscal em bilhões de reais, Fábio e telespectadores, em 2019, nós tínhamos uma renúncia aproximada de R$ 5,9 bilhões de reais, em 2020 de R$ 5,5 bilhões, em 2021 R$ 6,3 bilhões e houve de 2021 para 2023 um avanço substancial e significativo de R$ 6 para R$ 14 bilhões e de 2022 para 2023 para R$ 20 bilhões. E há estudos que se continuar nesse ritmo, nós vamos ter uma renúncia fiscal superior à própria arrecadação do Estado, o que é muito sério, é muito grave. e Santa Catarina só perdem renúncia fiscal para o Amazonas, que tem uma zona franca, a zona franca de Manaus. Então, é um assunto que realmente merece e precisa de uma atenção em virtude de todos esses pontos que eu acabei de colocar. Pegando especificamente essa questão da renúncia fiscal, quando esse projeto foi apresentado, lá em abril, logo nos primeiros meses de governo, a Secretaria da Fazenda falou que não se tratava de uma demonização do mecanismo da renúncia fiscal, mas sim analisar com critérios para saber em quais situações ela estava sendo útil ao Estado ou não. Basicamente é isso, não é, Fabiano? Sem dúvida. Vamos trabalhar de novo com números. Se nós pegarmos os segmentos que mais têm benefício fiscal e que se usufruem da renúncia fiscal, em primeiríssimo lugar vem as importadoras, depois vem a agroindústria, depois vem o setor têxtil, outras indústrias e por aí vai. Mas 44% é importação e 21% é agroindústria, certo? E lembrando que a agroindústria é muito importante, especialmente aqui para nós, no Oeste, certo? E na questão das importações ou das empresas importadoras, é ali que eu acho que a tesoura vai pegar mais forte, sendo bem franco no meu palpite. Porque há muita empresa que faz importação e se usufrui desse sentido e acaba gerando uma descompetitividade ou uma competitividade injusta com o comerciante interno, com a indústria interna. Então é isso que eu acho que o governo vai olhar com muita afinidade e com uma lupa bem potente para poder equilibrar e equalizar. A Fiesc, obviamente, vai defender o setor produtivo, olhar para esse outro cenário. Eu não tenho dúvida que a própria Fiesc vai fazer mobilizações nesse sentido, mas ela também deverá reconhecer que há exageros, porque daqui a pouco nós não teremos condições de manter o que o Estado precisa manter em dia. se ele fizer muita renúncia fiscal. Então é uma dificuldade no passado recente, Gadotti, tu deve lembrar que a Lesc já fez uma análise sobre renúncias fiscais, foi uma discussão bem importante, foi uma discussão difícil e dura ainda na gestão anterior, mas ela foi superficial. E eu acho que agora o que nós estamos buscando é algo um pouco mais profundo para ir mais na raiz dessa situação para que a gente evite injustiças. Fabiano, eu queria uma análise tua sobre uma das medidas do Pafisc que trata do comércio eletrônico, que foi uma reivindicação da Frente Parlamentar em apoio ao varejo catarinense. Como é que você vê essa medida? Inclusive já foi adotada em outros estados, né? Olha só a importância de medidas como estas casadas com aquelas de tributação de importação. É 50 dólares e ponto. Porque havia pessoas físicas enrustidas de pessoas jurídicas ou pessoas jurídicas enrustidas em pessoas físicas que faziam milhares, milhões em importações, em fracionamentos de importação para não pagar imposto, gerando uma descompetitividade gigantesca com o empresário brasileiro. Então agora o governo federal fez essa ação, obviamente que teve chiadeira, obviamente, indiscutivelmente, mas é justo porque havia pessoas físicas que importavam milhares de produtos fracionados para depois vender na pessoa jurídica, certo? Sonegando imposto. Sonegando imposto. E, nessa questão do marketplace, é isso que nós vamos olhar agora. Aonde que está esse imposto? Ele tem que ser recolhido na origem ou aonde que acontece a movimentação? Vamos dar o exemplo. se eu compro aqui na minha cidade, em Pinhalzinho, de um desses shoppings de marketplaces, loja virtual, e a loja está lá em São Paulo, o imposto vai para São Paulo e fica em Santa Catarina. Eu acho que tem que ficar em Santa Catarina, porque eu sou de Santa Catarina. É esse tipo de decisão que nós precisamos olhar e o governo precisa olhar isso de uma maneira muito mais eficiente. Por isso que o deputado Berlanda, junto à frente parlamentar do comércio valejista, tem olhado para isso, lembrando que o Berlanda é desse segmento do comércio. E é nova itaberadense, nasceu numa cidade pertinho aqui da minha, então ele conhece muito bem tanto a realidade aqui do Oeste quanto de todo o Estado como empresário. Então, é importante isso tudo. Fabiano, você falou, tratou do assunto de uma forma rápida agora há pouco, mas eu queria voltar, que é a questão do programa do devedor contumaz, que é aquele devedor que na maior parte do tempo ainda é de implante, vai empurrando a dívida com a barriga e que agora está incluído nesse projeto também, vai ter um tratamento diferenciado, vai ficar fora de benefícios fiscais, justamente para que ele regularize a situação e mude o comportamento em seguida. E complemento, um ponto que não está no projeto agora, que não foi encaminhado pelo governo, mas o executivo já falou que vai encaminhar no ano que vem, é um projeto que, por outro lado, digamos, que classifica o contribuinte para garantir um tratamento diferenciado àqueles que têm um histórico fiscal positivo, que paga as contas em dia, que é separar o joio do trigo e tratar de uma forma diferenciada esses dois contribuintes. É perfeito, é justo, é justo, inclusive, olha só, já existe um cadastro positivo para a pessoa física, então, por que o governo não cria o cadastro positivo da pessoa jurídica com relação à adesão a esses programas de recuperação fiscal? Particularmente, eu não sou contra, viu, Fábio, não tenho nenhuma crítica, não vejo problema nisso, o problema é quando ele é contumaz, quando ele se torna uma prática recorrente da empresa, e, infelizmente, viu, Fábio e telespectadores, muitos grandes empresários adotam essa prática, que, com o perdão da sinceridade, é um mau exemplo, é um exemplo muito ruim para a sociedade, porque nós estamos hoje, discutindo no meio empresarial, é compliance, é boas práticas de governança, estamos falando em OBS, estamos falando em inúmeros conceitos, indicadores que envolvem tanto o aspecto ambiental, social e de gestão, e se a gente não faz isso, é um mau exemplo para a sociedade, é um mau exemplo que a empresa dá. Agora, ela pode atravessar um momento de dificuldade, obviamente que pode, estamos saindo de uma pandemia, estamos num momento econômico muito delicado, e é fato, apesar de os indicadores econômicos estarem bons, especialmente em Santa Catarina, a gente, enquanto consumidor, tem sentido que está difícil, os empresários têm sentido que está difícil, e tem indicadores que parecem até divergir da realidade, mas são fatos, eles são frutos de pesquisa, então tem essa dificuldade, agora tem aquele que adotou isso como uma prática recorrente, é isso que nós não podemos, enquanto sociedade, permitir, e os deputados, inclusive, vão pegar muito firme, o deputado Fabiano da Luz, numa determinada ocasião, comentou comigo sobre o seu posicionamento relacionado a essa questão de retirar multas, juros, e aí só paga a dívida principal, então, não vai ser tão fácil assim essa discussão mais aprofundada na Lesc, vai ter muito debate por aí, especialmente no ano de 2024, eu creio que essa discussão não deva acontecer ainda em 2023, por ser um tema bastante complexo, mas é um palpite. Agora, Fabiano, o Pafis, que a gente está discutindo agora e que foi aprovado pela Assembleia, inclui medidas que dependiam de aprovação de legislação específica que dependiam do aval da Assembleia, só que ele envolve também medidas de gestão que independem do legislativo, que são decisões do governo do Estado de cortar gastos, enxugar e tentar de alguma forma também aumentar a receita de outra forma. Isso já vem sendo feito desde o início do governo é o que a gestão tem prometido para tentar ter um maior fôlego no caixa do Estado e para investir nos próximos três anos. o governo também precisa se ajudar. É fato, não tem como a gente pensar diferente. Olha só, algumas medidas que podem trazer um benefício importante do ponto de vista da economicidade. quando ele falou, o governador falou em contratação de professores efetivos na troca por ACTs, ele já tem essa despesa na folha de pagamentos, mas ele vai aumentar a sua receita na questão previdenciária, porque o ACT recolhe para o governo, para o regime geral da previdência social, não vai contribuir para o caixa da aposentadoria do Estado. Lembrando que ali o déficit também é bastante importante, é bastante grande. Outra questão que merece uma atenção do Estado é contratações melhores, a revisão dos gastos quando se vão fazer os projetos, fazer bons projetos, para que não haja suplementações adversas, ou diversas, melhor dizendo, de recursos, economicidade. Outra questão que o governo pode atuar de maneira importantíssima, estimular as parcerias público-privadas. Vou citar um exemplo da Casam. A Casam, se ela perder um dos seus cinco municípios mais importantes, ela pode sofrer um baque econômico gigantesco, e são justamente os municípios mais relacionados ao litoral. Então, como é que nós vamos cumprir as metas de saneamento básico se a Casam tem dificuldade financeira? Parceria público-privada. Vamos ter que nós, enquanto sociedade, olhar com mais atenção, com regras muito claras, com regras muito específicas, para isso tudo, com o cuidado, Gadotti, você falou em leis complementares. Leis complementares podem sinalizar cheque em branco que o parlamento dá ao governo. Então, isso tudo também exige uma atenção muito forte do parlamento, que uma decisão não pode ser tomada em toque de caixa ou de uma maneira, entre aspas, muito superficial, porque às vezes a intenção é boa, a intenção é interessante, mas o efeito que ela pode provocar pode fazer um rombo ou um estrago muito grande. Então, economizar é fundamental, mudar a nossa forma de gestão é fundamental e, obviamente, fazer o dever de casa quando se fala em gestão pública. Mas eu quero aqui trazer um elogio à Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, que tem tido um olhar muito atento para isso tudo. O secretário Cleverson Sivert já demonstrou no passado, inclusive, quanto gestor da Selesc, a sua capacidade e não tenho dúvida que Santa Catarina tenderá a ser e continuará a ser um Estado de excelência nesse sentido também. Fabiano, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai falar sobre a comitiva catarinense que foi ao Panamá para discutir relações comerciais entre Santa Catarina e aquele país e também um voo direto, tentar viabilizar um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra que conversa no programa de hoje com o jornalista Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e a gente começa a conversar nesse bloco sobre a comitiva catarinense integrada por executivo legislativo e empresários que acaba de voltar do Panamá para discutir relações comerciais entre Santa Catarina e aquele país. Eu começo te perguntando, Fabiano, por que o Panamá está sendo considerado estratégico para Santa Catarina? Bom, Fábio, primeiro porque o comércio mundial passa pelo Panamá. Essa é a verdade nua e crua. Fazendo um pouco de história, sabe que o canal do Panamá começou a ser construído no final do século XIX. Começou com Ferdinand de Lesseps, o mesmo engenheiro que projetou o canal de Suez. O canal de Suez no Egito, importantíssimo naquela época e a ideia de fazer o canal do Panamá foi baseada no pressuposto e na estratégia de fazer como foi no canal de Suez, o que deu muito errado. Inclusive, o canal do Panamá atravessou diversas dificuldades. Começou com franceses, começou, inclusive, com graves e grandes dificuldades, teve problemas de engenharia, teve problemas de geologia, teve problemas de saúde sanitária e de organização de obras. O canal do Panamá foi concluído pelos americanos onde, por quase um século, ficou sob a gestão dos Estados Unidos e agora voltou para a gestão do país do Panamá. A ideia do canal do Panamá foi de construir eclusas para ligar os dois mares e num sistema maravilhoso de engenharia, para quem gosta desse assunto, vale a pena conhecer porque realmente é fantástico como o conhecimento humano é infindo quando a sua criatividade está aflorada e a sua vontade de fazer também está. Mas por que isso é importante para Santa Catarina? primeiro pela questão comercial, obviamente. Tanto é que o governador Jorginho Mello, acompanhado dos secretários de Estado e de deputados, a exemplo do presidente Mauro de Nadal, buscaram uma interligação comercial com o Panamá com voos de Santa Catarina para o Panamá. Foi conversado inclusive com uma companhia aérea que se mostrou muito interessada na ideia de fazer essa ligação, essa ponte aérea, vamos assim dizer, com o país caribenho e foi muito importante isso. Também, outro assunto que chamou a atenção do governador é de como estratégias do canal do Panamá podem ser usadas para a questão das cheias aqui do Estado. O próprio governador comentou isso, particularmente nunca me passou pela cabeça uma ideia dessa natureza, desse gênero. Mas vamos que essa estratégia de engenharia possa ser utilizada para a contenção das fortes chuvas que o Estado registrou, por exemplo, nesse ano, para evitar alagamentos, para evitar que casas sejam invadidas pela água ou mesmo em substituição ao atual modelo de barragens que nós já temos aqui no país. inclusive é o único Estado, eu não tenho conhecimento de outro Estado que utiliza uma estratégia desta natureza para evitar que cidades sejam totalmente alagadas. Então, eu vejo isso com bons olhos. Mas, conhecer estas ações que o Panamá tem, eu vejo com bons olhos. Lembrando que, mais ou menos, 20% do PIB do Panamá é do canal. Eu não tenho um número exato agora da movimentação em milhões de de contêineres que o Panamá movimenta, mas é algo absurdo, é um número muito grande. E por que não Santa Catarina se aproximar desta experiência e, quem sabe, copiar algo para cabotagem, por exemplo? Nós temos cinco portos em Santa Catarina. Fabiano, quando se falou em possibilidades de relações comerciais, se citou, foi citado vinhos de altitude e setor de parcerias do setor de metal mecânica, setor têxtil, né? Além desses setores, queria que você comentasse também isso, mas alguma outra possibilidade de intercâmbio comercial entre Santa Catarina e o Panamá? Eu viria até o próprio turismo, o Gadote. Santa Catarina é um lugar maravilhoso e o Panamá também é. Então, por que não estimular o turismo? O turismo, que é uma prestação de serviços altamente lucrativa, é bem verdade, Santa Catarina é um exemplo disso e o Panamá também tem essa característica e lá tem o turismo de negócios internacionais muito bem desenvolvido. Então, além desses aspectos todos que você citou, olha a importância de nós olharmos para essa indústria do turismo, convenções, conhecimento, tradings que podem se instalar em Santa Catarina que tem suas bases no Panamá, então, tem muitas oportunidades que podem serem desenvolvidas e eu não tenho dúvida que esse primeiro start foi dado. Eu não lembro agora, recentemente, de uma missão catarinense para aquele país, talvez até seja a única realizada pela Assembleia Legislativa para visitar aquele espaço. A Copa Airlines com quem o governo do Estado e Assembleia tiveram uma reunião no Panamá, ela transporta 16 milhões de passageiros por ano para 81 destinos em 32 países. Isso faz parte também e o objetivo é fazer com que ocorra a implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá, a capital do país que já existe, Porto Alegre e cidade do Panamá. E faz parte também de um esforço mais amplo de aumentar os voos internacionais a partir do aeroporto Eciro Luz. Há um desejo antigo de um voo, por exemplo, para Lisboa, para entrar no continente europeu. Importante. Eu quero aqui também trazer uma menção ao secretário Beto Martins de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que foi junto para o Panamá, junto com o deputado Fabiano da Luz, com o deputado Mauro, com a comitiva do governo do Estado. É importantíssima esta presença do secretário justamente nesse sentido, viu, Fábio? Santa Catarina está começando a olhar diferente para os seus aeroportos, o que é muito importante. O transporte aéreo, eu não tenho dúvida alguma que vai se popularizar. Na Europa já é possível você viajar tranquilamente de avião gastando pouco, investindo pouco. E o Brasil ainda é um mercado há muito a ser explorado, mas ainda precisamos do quê? Precisamos de infraestrutura, de aeroportos. Florianópolis, vocês aí na capital sabem muito melhor que a gente de como é que foi difícil fazer toda a melhoria que hoje o aeroporto tem. O aeroporto de Florianópolis é puxadinho, o antigo aeroporto. Era uma rodoviária, talvez, melhorada, e hoje o aeroporto de Florianópolis já movimenta muito mais passageiros, novas empresas aéreas já se manifestam com vontade de fazer voos. O catarinense tem uma renda média boa, ou seja, favorece que as empresas tenham interesse em vir voar em Santa Catarina utilizando a nossa infraestrutura. E como você citou, tem a TAP, tem agora a Copa, tem outras empresas que com certeza vão passar a olhar para o aeroporto de Florianópolis de outra forma. Evidentemente que isso não é tão simples, viu, Fábio? Que há questões técnicas. Por exemplo, a pista, que tipo de avião ela comporta para pousas e decolares? Nós temos que olhar isso, porque as empresas aéreas vão querer operar aeronaves grandes, vão querer operar aeronaves que possam fazer voos intercontinentais, então, que se chama aí na linguagem da aviação, voos ETOPS, e isso tudo é uma necessidade de avião maior, de aeronaves maiores, então, a pista comporta, então, tudo isso também vai demandar de novos investimentos. É um investimento sem fim, mas eu não tenho dúvida que Santa Catarina tem um potencial fantástico, e inclusive para a aviação regional. Essa questão depende também da demanda, da demanda de passageiros, enfim, isso que vai ser agora analisado entre o governo do Estado e a Copa Airlines. Agora, você falou em infraestrutura, esse é um assunto que também entrou na pauta dessa viagem ao Panamá, a possibilidade de futuros investimentos em ferrovias, armazenamento de grãos, enfim, questões importantíssimas para o Estado, inclusive, é um dos pontos que a Fiesc tem batido muito, a necessidade de mais investimentos em infraestrutura para diminuir o tal do, o chamado custo Santa Catarina. É, já que você falou de transporte, viu, Fábio, tem um estudo da Fiesc, se não me engano, mostrou que o custo de logística, de transporte, saiu de 7 centavos para 13 centavos a cada real faturável, então, ou seja, está de 7% para 13%. É um custo muito alto, indiscutivelmente, e nós não temos outra saída, nós precisamos fazer investimentos em ferrovias. E tu sabe, Fábio, que é uma curiosidade, o Santa Catarina tem ferrovia que não está em utilização, tem ferrovia que poderia estar sendo utilizada e não estar. Está em discussão aqui dentro do Estado a ferrovia do frango, que se chama, que vai ligar a Chapecó até a região de Correia Pinto, enfim, que vai dar uma melhorada substancial para levar produto aqui do oeste para os portos. Tem um estudo que está agora em fase de ajuste em parceria com o governo do Paraná para a nova ferroeste que deverá levar grãos do Mato Grosso ao Paraná chegando aqui ao oeste de Santa Catarina. Então, é fundamental e o Panamá é um exemplo de como a logística funciona. É um Estado, é uma nação, é um país que vive de logística. Então, vamos olhar para o que aquele pessoal tem de bom, ver o que funciona lá e copiar. Nós deixamos de investir no nosso modal ferroviário na década de 60, início da década de 70. Se não me engano, a última ferrovia inaugurada foi em 1969. é um número, é uma data bem importante porque, desde então, nós não temos mais ferrovia. E nós precisamos reavivar esse investimento, que é caro, de início, mas ele é viável, parceria público-privada volta a investir, e é isso que vai fazer Santa Catarina prosperar. Porque, olha só, as ferrovias ou as locomotivas melhoraram absurdamente a sua velocidade, melhoraram absurdamente a sua capacidade de carga. E, olha só, a Vale do Rio Doce já opera trem autônomo. Trem autônomo. Então, imagina, FAB, telespectadores, como essa indústria tão antiga que é das ferrovias está se modernizando, ela está acompanhando o desenvolvimento. Só nós, enquanto sociedade, deixamos de olhar para ela porque imaginamos que era algo desnecessário ou algo velho, para usar uma palavra mais correta. A expectativa é que essa aproximação efetivamente renda frutos. Inclusive, há uma sinalização de Santa Catarina participar em março de 2024 da Feira Internacional do Panamá, uma feira conhecida. Então, é importante que haja uma troca de informações cada vez mais profícua, que os dois governos e empresários do Panamá e de Santa Catarina saibam das possibilidades de investimentos, do que pode ser feito efetivamente nos próximos anos. sem dúvida. E os catarinenses, o empresário catarinense, ele é muito partícipe de feiras. Tivemos recentemente uma missão da Fiesca na Feira de Canton, lá em Guangzhou, na China, a maior feira do mundo nesse sentido. Agora, a participação nessa feira no Panamá, que não terá pouca presença de empresários catarinenses, eu não tenho dúvida que os empresários se interessarão por estarem buscando novos negócios. Recentemente, a FASISC esteve na Romênia estreitando relações. Então, é desse tipo de ação que nós precisamos para fortalecer Santa Catarina, para juntar e internacionalizar a nossa economia. Nós não podemos pensar em fechar a economia, nós temos que pensar em abrir a economia da competitividade para a nossa economia, porque não temos dúvida que se nós utilizarmos a nosso favor todas as oportunidades, nós vamos ver o quanto a internacionalização é muito positiva e Santa Catarina tem um potencial muito grande a ser explorada em todas as áreas. Poucos estados têm a capacidade que Santa Catarina tem. Ela é forte na agroindústria, ela é forte na prestação de serviço, ela é forte na tecnologia, ela é forte no metal metânico, ela é forte em todos os sentidos. Diferente de outros estados do Brasil que é ou indústria de uma coisa ou agricultura de outra, mais voltada a cereais, e Santa Catarina tem tudo isso num espaço muito pequeno territorialmente. Fabiano, a gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente vai tratar de um projeto que garante direitos às pessoas com fissura lábio-palatina, você vai entender o que é, e também uma proposta que prevê um controle populacional do javali europeu. Você também vai entender o porquê. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra, a gente começa a falar nesse bloco de uma proposta, de um projeto de lei que acaba de ser aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, que dá os mesmos direitos das pessoas com deficiência às pessoas que têm fissura lábio-palatina. Eu queria primeiro, Fabiano, que a gente explicasse o que é fissura lábio-palatina, essa malformação congênita que afeta uma a cada 650 crianças nascidas no Brasil. E a gente já pode falar em seguida da importância desse projeto, que estende, que amplia os benefícios e garantias dessas pessoas. Bom, Gadotti, lembrar que já existe um projeto nacional, já aprovado também, que reconhece a pessoa com fissura lábio-palatina como sendo uma pessoa com deficiência. Certo? E olha, pesquisando os números, é bastante impressionante a quantidade de pessoas que, infelizmente, acabam tendo essa moléstia ou, na verdade, tendo agora essa deficiência. É um número bastante expressivo. Olha só, no Brasil, o número é de um caso a cada 650 nascidos vivos e, em nível mundial, de um a dois casos a cada mil nascidos vivos. Olha o número do Brasil comparado ao número de pessoas no mundo. Então, eu não tenho conhecimento médico para julgar o que pode ou por que isso tudo, mas me chamou muito a atenção o número pelo número. E existe uma lei federal e Santa Catarina também reconhece. E eu considero justo. Eu considero justo. Inclusive, no passado, Fábio, tu deves lembrar também que a pessoa que tinha essa fissura lábio-palatina ou o famoso lábio-lepoíno, ela era vista, entre aspas, de uma outra forma pela comunidade, de uma maneira preconceituosa pela comunidade. e sendo vista de uma maneira como deficiente no pior sentido da palavra, como incapaz. E, felizmente, a gente viu que a literatura médica tem melhorado bastante, as cirurgias de correção têm melhorado bastante, então, a gente vê toda uma melhoria na área de saúde e agora também um reconhecimento de legislação para esta parcela de população que, infelizmente, não é pequena. Fabiano, os médicos dizem que é importante que a cirurgia seja realizada até no máximo três ou quatro anos de idade, mas a recuperação é lenta. Muitas vezes ela entra na vida adulta da pessoa, realmente, em alguns casos, é bem demorada. por isso é importante esse amparo legal, não é? Sem dúvida, sem dúvida, e olha só, no dia 24 de junho, é comemorado ou lembrado o dia da pessoa que tem fissura lábio-palatina, projeto aprovado na Câmara, no Senado Federal, então, é uma recuperação lenta, por isso que a literatura médica orienta vários cuidados, uma atenção especializada, e os processos cirúrgicos de correção ou de fechamento do lábio acontecem logo nos primeiros meses de vida, mas a recuperação realmente é lenta, a pessoa, às vezes, precisa passar por vários procedimentos cirúrgicos para correção, não é um processo não é tão simples assim, não é uma coisa em alguns casos tão fácil de ser corrigida, porque envolve a qualidade de vida da pessoa, certo? Então, é uma questão que a sociedade, como já remontei há pouco, precisa olhar com mais atenção, mas eu volto a falar, não é um assunto que tem um grande domínio, mas eu vejo com bons olhos, vejo com bons olhos isso. Inclusive, esse processo de recuperação depois da cirurgia envolve uma equipe multidisciplinar com outros profissionais, inclusive fonoaudiólogo, enfim, realmente exige uma dedicação. Agora, que tipo de direitos essas pessoas vão ter a partir desse projeto que hoje não tem, Fabiano? Todos os benefícios ou todos os direitos, não é nem benefício, é direito que uma pessoa com deficiência tem. Ponto. É isso. Então, tudo aquilo que uma pessoa com deficiência tem em termos de direito e não é benefício, é direito a pessoa com fissura lábio-palatina também terá. Então, é as questões de alguns atendimentos prioritários, é a questão também de alguma realidade assistencial diferenciada. Então, tem várias questões que ali estão e, como falei, eu considero muito justa essa questão toda. E tu falaste do trabalho da equipe multiprofissional e realmente é necessário. A questão do médico otorrinolaringologista, a questão do profissional da fonoaudiologia para poder ter uma deglutição adequada, para ter uma questão de fala adequada, de respiração adequada. Então, tem uma série de fatores que ali está envolvida nessa situação. O que a gente enxerga enquanto sociedade, viu, Fábio, é só aquela fissura no lábio, entre aspas, aquela cicatriz no lábio. É só isso. Mas tem muito mais situações que ali estão. E a cicatriz, inclusive, é porque foi feita uma correção, porque se deixasse o lábio aberto, é literalmente o céu da boca aberta. É uma pessoa que teria uma qualidade de vida muito, muito dificultada. Fabiano, vamos mudar de assunto agora, falar da proposta, do projeto que foi aprovado por unanimidade pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que trata, que autoriza o controle populacional do javali europeu, que é considerado invasor e prejudicial à agricultura e não só à agricultura. Vou explicar para o telespectador por que que é importante, por que que essa discussão começou e por que que é considerado importante ter esse controle populacional. Não é uma discussão, já adianto, que não é uma discussão só catarinense, ela é brasileira, inclusive o IBAMA está envolvido nessa discussão, que é um órgão federal. Bom, primeiro por que o javali dessa espécie ele está muito concentrado na região meio-oeste e planalto. Ele adora essa região aí de Araucáris. O javali ele tem um alto índice de procriação, ele é parente do suíno, do porco, então ele vem com vários animais numa ninhada só. Se não há um controle, esse animal ele dizima plantações, transmite doença, inclusive febre aftosa, para falar, não tem como vacinar o bicho, é humanamente impossível, é um animal selvagem, você não consegue domesticar ele economicamente. Desculpe, Fábio. Ele é agressivo. Muito agressivo, muito agressivo, ele ataca não só seres humanos, mas outros animais. Então, ele precisa ter um controle e um controle não quer dizer autorização deliberada para dizimar a espécie e sim para fazer, como o próprio nome sugere, um controle desse animal evitando com que haja uma procriação descontrolada, uma procriação que venha a prejudicar todo um ecossistema, porque ele não tem predador natural, nós não temos um predador natural para esse animal, então, não tem outro jeito. Nós vamos ter que controlar isso tudo. Passou na CCJ, não tenho dúvida que isso vai para o plenário, vai ter discussão também por parte daqueles que defendem mais aquela causa ambiental ou que talvez não tem tanto conhecimento do assunto, mas nós precisamos olhar com muita atenção para esse crescimento populacional e nós precisamos fazer este controle. E fazer o controle significa ter regras claras para a caça desse animal, para o abate desse animal, para a destinação desse animal, então tem que ter uma série de cuidados para que as coisas estejam muito bem regulamentadas e depois fiscalizadas também, que eu não tenho dúvida que vai acabar na mão da polícia ambiental isso tudo. Por exemplo, nos Estados Unidos há relatos de estados que estão com muita dificuldade de fazer esse controle populacional porque começaram tarde, o alerta já foi tarde, por isso que é importante que essa discussão avance aqui em Santa Catarina. Aqui em Florianópolis existe, no interior da ilha, há relatos desses animais que realmente causam problemas e aí na tua região a preocupação principal realmente é com as perdas na agricultura, não é? Sem dúvida e a questão porque eles escavam, eles escavam as plantações para... Ah, eles comem o que vem pela frente, viu, Fábio? Eles, uma manada, porque ele é migratório, não para no lugar só, é migratório, então eles dizimam plantações inteiras de milho, enfim, de tudo que for grãos, mas principalmente de milho, eles dizimam, dependendo da situação, quando em luta eles matam animais, e o pior, podem transmitir doenças aos animais, também tem a questão da mata ciliar dos rios, que acaba totalmente debilitada nesse sentido, quando de manada, então é difícil, e tu falaste dos Estados Unidos, mas tem outros países que também estão enfrentando problemas com javalis e outros animais, olha só, o animal símbolo da Austrália é o canguru, e tem tanto canguru lá, que eles vão ter que pensar numa forma de controlar a população de cangurus, porque também não tem um predador para o animalzinho lá, animalzinho não, é um animalzão, como é o javali, que é um animal que pode pesar 150 quilos numa tranquilidade, então nós precisamos olhar para isso tudo, para que o ecossistema não fique desequilibrado, é uma questão de saúde, é uma questão de ecossistema, então não é uma questão de vamos caçar o javali porque é bonito caçar, não, é uma questão que nós temos que olhar com atenção porque há um motivo muito claro e específico para isso. Sim, é uma questão de economia e também de saúde pública, e já há um consenso sobre quais formas, de que forma seria feito isso, esse controle? Pois é, vai ser pela caça, não tenha dúvida alguma, vai ser autorizada a caça do javali, porém, como vai ser feita? Por quem vai ser feita? Como é que vai ser isso? O que vai ser feito com esse animal? Ainda nós não temos uma regra, nós não temos ainda um jeito definido para fazer isso. alguns dizem que dá até para comer a carne de javali, ok, mas e aí? Vai ser caçar e comer? Não vai ter nenhum tipo de inspeção, nenhum tipo de análise se aquela carne é segura para que vai transmitir alguma doença para o ser humano? Então, são uma série de questionamentos que ainda nós temos. Nós só estamos aprovando o controle, mas a forma de como será esse controle nós não temos claro ainda. Sim, a Assembleia vai continuar discutindo esse assunto com certeza. E a edição extra fica por aqui que eu quero agradecer a participação do colega Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhãozinho. Muito obrigado, Fabiano. Ah, foi um bate-papo muito bom, viu, Fábio? Sempre está contigo é uma alegria com os telespectadores. Espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo e até uma próxima oportunidade. E agradeço especialmente a sua companhia no programa de hoje e até a próxima. Música